Direto para o Rio de Janeiro, uma operação da polícia resulta na morte de milicianos. O repórter Rodrigo Viga traz as últimas informações. Onde foi essa operação, Viga? Bem-vindo. Tiago, foi na rodovia Rio Santos, numa via marginal, que era utilizada pelos bandidos, pelos milicianos, para tentar escapar justamente de circos da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal, que já estavam monitorando esses milicianos na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Itaguaí, há pelo menos 15 dias. No encontro entre bandidos, milicianos e policiais, intensa troca de tiros e pelo menos 12 milicianos morreram. Eu quero, Tiago, entre as vítimas estaria o chefe dessa milícia que atua ali em Itaguaí, na região metropolitana, conhecido como Bené, que, por sua vez, é ligado ao maior miliciano do Rio de Janeiro, Wellington Braga, o ECO, que é procurado há anos aqui pela Polícia Fluminense. O que o Serviço de Inteligência da Polícia do Rio de Janeiro tem apontado é uma aproximação cada vez maior de milicianos, essa milícia maior de todos da Zona Oeste do ECO, a grupos paramilitares na Baixada Fluminense e também na região metropolitana. Tanto que a gente já trouxe aqui na programação da Jovem Pan informação de que franquias subsidiárias dessa milícia mãe estão se espalhando pelo Estado, pelo Grande Rio, Tiago. Ô Vigo, um outro assunto, a polícia está analisando uma suposta mensagem falsa, uma postagem falsa contra o governador do Rio. Aliás, é o governador que está em exercício ou é o afastado, hein, Viga? É o governador em exercício, o afastado, a defesa dele, inclusive, tem até a próxima segunda-feira para apresentar lá as argumentações, aquela comissão mista que trata do impeachment de Wilson Witzel. Mas estamos falando especificamente, viu, Tiago, do governador em exercício, Cláudio Castro. Já foi detectado e confirmado que é uma postagem falsa, numa suposta conversa, né, publicada nas redes sociais e que teve uma enorme repercussão por aqui, entre Cláudio Castro e o presidente da LERJ, André Siciliano. Nessa falsa troca de mensagens, os dois falavam sobre indicações, nomeações e supostos desvios na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Pois bem, a polícia especializada em crimes contra a informática já abriu um inquérito para tentar identificar os autores dessas falsas postagens. Mas não podemos esquecer que, volta e meia, o nome do governador em exercício, Cláudio Castro, aparece aqui e a colar em apurações, denúncias e investigações. E também isso vale para o presidente da LERJ, André Siciliano. Ambos negam qualquer irregularidade, viu, Tiago? E por falar em irregularidade, aí no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conselheiros foram afastados há três anos, só que continuam recebendo direitinho o salário e os benefícios também. Que absurdo, hein, Viga? Sabe quanto é que já gastaram, meu caro Tiago, de 2017 para cá com o afastamento desses conselheiros do TCE que continuam recebendo salários, vantagens e benefícios? Mais de 10 milhões de reais. Vou até repetir o número porque é assentoso, né? 10 milhões com milho de reais. Isso inclui salários, benefícios e outras vantagens e regalizam. Eu estou, inclusive, aqui com uma rubrica que chama bastante atenção para o chamado mau uso do dinheiro público. Apesar de afastados, esses conselheiros, eles receberam aí, alguns deles, 35 mil de salário no último vencimento, 8 mil reais de adicional de permanência e também mais o restante por abono permanência. Ora, bolas, se não estão presentes, se não estão trabalhando, como é que recebe adicional de permanência e também abono por permanência? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro diz que está atuando como prevê a lei, no rigor da lei e que a lei determina a continuidade do pagamento, mesmo com eles afastados, só suspenderia se eles fossem caçados, exonerados, ad eterno, viu Tiago? Não dá para entender. Ô Viga, para fechar, falando sobre o coronavírus, por que escolas particulares aí do Rio estão fechando as portas, hein? É, algumas parcialmente, Tiago, e outras integralmente, porque desde a reabertura para as aulas presenciais no início desse mês de outubro, alguns casos foram confirmados de Covid-19, outros casos suspeitos envolvendo alunos, professores e funcionários. E cada escola tem a sua estratégia, a sua tática, mas pelo menos, segundo o sindicato dos professores aqui do município, foram 12 escolas particulares que obrigaram a suspender as aulas, ou totalmente, ou parcialmente, por conta de casos de Covid-19. Escolas renomadas e tradicionais aqui do Rio de Janeiro. Reforçando, segundo os professores, a tese de que a volta às aulas presenciais é perigosa, é temerária, por conta da pandemia de Covid-19, que já fez mais de 19.500 óbitos por aqui e mais de 286 mil pessoas infectadas. A partir da próxima segunda-feira, é bom lembrar, está prevista a volta também parcial de alunos para a rede pública de ensino, aulas presenciais, Tiago.